Luta de Paris! Luta de Paris! Luta de Paris! Os zagueiros Milano Souza, Iago Mendoza, Léo Alves, Vinícius Marcellos e Miquel Págio. Esse é então os nossos goleiros E os zagueiros Tá bom, gente? Mais uma vez, uma salva de bola, as fracias Lembrando que as rolas não são no final Tá bom, gente? No final, a gente não demora muito aqui Muito obrigado aos afetos, aos goleiros, zagueiros Vou cumprir agora os laterais Os laterais do Clube Atlético Patrocinense Para a primeira hora do 2024 Hudson, Nando, Ailton Santos e Rafael Soares Esses são os nossos laterais Hudson, lateral direito Nando, lateral direito Ailton Santos, lateral esquerdo E Rafael Soares, lateral esquerdo Muito obrigado, atletas Esses são os nossos laterais Eu convido agora os volantes e os meias Luan Silva, Marinho, Matheus Santos, Thiago Correia, Estéfano, Meia e Caio Vi Meia Tem aí no Cabinelo Calhado que vai se apresentar aí, galera Obrigado Obrigado Vamos agora para os atacantes Andréia, né? André Ferrandes e André Ferrandes André Ferrandes, atacante, Marinho, illegal, atacante, Marinho, centro avante, Everton Canela, centro avante Vamos agora para a comissão técnica Treinador Rogério Henrique Executivo de futebol Leonardo Silveiro Massoterapeuta Vanderleiro Santos Oliveira Preparador de goleiros Janilson Pereira Preparador físico Leandro Verdelho Auxiliar técnico PC Analista de desempenho Gustavo Lagi Supervisor administrativo Iverson Mariano Modomo Antônio Marcos Ele não se apresentou E a nossa auxiliar geral vem para cá Lucilene Rosa Quem é o senhor pode bater Pode fazer barulho Continuando a forma opressante Todo mundo, né? Comissão técnico, os atletas Beleza? Vem para cá, galera A foto é de nós, três e quatro Pô, parece que o professor Rogério é assustado, hein, meu senhor? Meu senhor? Pode continuar, tá, hein, né? Continua aí Vamos tirar uma foto, atenção Com o prefeito, tá, bem? Mamá, vem para cá Com os atentos aqui Vamos lá, seu jantar Queremos Queremos Viver de guerreiros Queremos 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 Vocês estão presentes Você conseguiu Jogue dentro de campo Com o nosso time Vamos, quatro lindas Fazendo o cabe mais forte Ainda em dois lindos de quatro Viver de guerreiros